Câmara de Votorantim Câmara de Votorantim, hoje eu vou tratar de duas leis que foram aprovadas pela Câmara e sancionadas pela Prefeita. A primeira delas é uma lei de 2021, Lei nº 2.795, que declara de utilidade pública determinada entidade municipal. Eu acho que já tratei disso em relação a Votorantim, mas volto a repetir. Que eu saiba, a única vantagem de uma declaração de utilidade pública para uma entidade é habilitá-la a receber recursos municipais. Eu entendo que nenhuma entidade pode receber recursos municipais, a não ser em pagamento de serviços prestados. Eu sei que para um vereador é muito cômodo apresentar um projeto desses, pois que a entidade o aplaudirá. Mas os vereadores não podem se expor a essa degradação de imagem. O vereador é fiscal do trabalho do prefeito e também aprovador de legramentos públicos. Essa função é suficientemente importante para não permitir desvios. Uma outra lei que eu quero comentar, também de 2021, é a Lei nº 2.796. Ela estabelece a política municipal de atendimento a pessoas com transtornos de espectro autista. Essa legislação estabelece como obrigação do prefeito O atendimento a 14 diretrizes, determina 17, perdão, 7 instrumentos de aplicação e estabelece 6 direitos aos alunos com transtorno. O estabelecimento de políticas públicas, no meu entender, é um cerceamento do direito que tem um prefeito de governar o município. É um limitador, portanto, da ação de um prefeito. É uma pena que este projeto que deu origem à lei tenha sido aprovado pela Câmara e, pior do que isso, sancionado pela prefeita, que assinou a sua praticamente condenação, pois que se for dela exigido tudo o que está na lei, ela ficará em situação muito difícil. Agora, um outro dado que condena a lei que foi aprovada é que o estabelecimento dessas obrigações para a prefeitura elas têm um custo e o projeto que deu origem à lei não especifica de onde vai vir o dinheiro. Do céu não cairá. O dinheiro que seria usado para isso terá que vir de cortes de outras verbas que já estão determinadas em orçamento. Até a próxima!